Como lidar com diabetes, parte 4. Tudo bem? Sou Antônio Lender, médico necrologista e clínico geral. Se você não assistiu aos vídeos partes 1, 2 e 3, recomendo assisti-los antes da parte 4. É só clicar no card que aparece aqui no vídeo agora para assisti-los. Marinalva, a sua hemoglobina glicada está alta, então além de um plano para perder peso, você também terá de iniciar medicamento. Voltemos às opções de medicamentos. Os terminados em ida, a pioglitazona e a insulina podem aumentar o peso. Mas Marinalva precisa perder peso e ainda produz insulina. Os terminados em gliptina são neutros em relação ao peso. Já a metformina, os terminados em tide e os terminados em gliflozina podem reduzir o peso. E esses dois últimos são cardioprotetores, mas como são novatos, o custo mensal ainda é muito alto. E o risco cardiovascular de Marinalva não está tão alto assim. Então, a melhor opção para Marinalva é a metformina. A metformina é um medicamento antigo, mas apesar disso, ainda é droga de eleição. Pois é eficaz e segura quando os rins estão funcionando mais de 30%. Sem mencionar que é fornecida gratuitamente no Brasil. Miguel, a sua hemoglobina glicada está menor do que 7%. Parabéns, está dentro do alvo. Vai ser possível reduzir um pouco mais a sua dose de insulina diária. Diferentemente de Marinalva, o diabetes de Miguel é do tipo 1 e o avisou com sintomas, comumente conhecidos como os 4Ps. Polidipsia, que é o termo médico para a sensação de muita sede. Poliúria, que é o mesmo que urinar mais de 3 litros por dia. Polifagia, que é o mesmo que comer bastante devido a fome excessiva. E perda de peso. Ela acontece porque o pâncreas entrou em falência e não produz mais insulina, que alimenta as células de glicose, que é o combustível do nosso corpo. Por isso, Miguel depende da aplicação de insulina. Marinalva, não deixa a vida te levar. Conte comigo como seu copiloto. O tratamento inadequado pode, ao longo de anos, levar à falência do seu pâncreas e não produzir mais insulina. E se isso acontecer, sua vida vai depender da aplicação do hormônio. Aqui vai uma dica valiosa. Mais importante do que manter a hemoglobina glicada, que é a glicose média trimestral, dentro do alvo, é manter a sua glicose diária dentro da faixa de 70 a 180, em mais de 70% do seu dia. Seja proativo e registre a sua glicemia, pois tal ação vai permitir que seu médico organize a sua dose de insulina. A pior glicemia é aquela que você não sabe o resultado. Há duas formas de acompanhar a sua glicose no sangue. Medir a glicemia capilar, ou ponta de dedo. Para isso serão precisos lanceta, para furar o dedo, fita, para receber a gota de sangue, e o glicosímetro, aparelho que vai ler a glicemia. No dia em que for medir, meça antes das três principais refeições, café, almoço e jantar, e também duas horas após as mesmas refeições. Portanto, seis vezes por dia, ao menos três vezes por semana. Comece quinze dias antes da sua consulta, e anote em um caderno. Não vale medir só pela manhã todos os dias, ok? É importante conhecermos como a sua glicemia varia ao longo do dia. Procure manter menor do que 130 antes das refeições, e menor do que 180 após as refeições. A outra forma de medir a glicemia é por meio do uso contínuo de um sensor no braço. O sensor tem o tamanho de uma moeda de um real. Ele tem a vantagem de te livrar das rotineiras picadas de dedo. E por possibilitar mais leituras da glicose, pode reduzir a chance de hipoglicemia, e pode aumentar a chance da glicose ficar dentro da faixa-alvo, que é de 70 a 180, em mais de 70% do seu dia. O custo pode ser uma desvantagem. Por último, mas não menos importante, temos a cirurgia, que é o transplante de pâncreas. Mas não é para todo mundo, apenas em casos selecionados. Vale notar que transplantados têm de usar medicamentos imunossupressores para prevenir a rejeição, e não são isentos de efeitos adversos. Lembre-se, quanto menos carboidrato na alimentação, menor a glicose do sangue, menor a necessidade de aplicação de insulina, e menor a chance de hipoglicemia, que é o mesmo que glicose menor do que 70, causado por uso de insulina. Melhor do que esconder excesso de glicose dentro das células, é fazer balanço negativo de glicose, seja reduzindo a entrada de glicose pela boca, seja aumentando a sua eliminação pela urina. Como você quer viver seus próximos 10 anos? Ter vitalidade e independência o suficiente para abraçar cada momento? O medo existe, mas consciência e conhecimento sempre vencem o medo, e te tiram da contramão. Encare o diagnóstico como chance de ser a sua versão mais saudável. A solução está dentro de você. Crie a sua história com boas atitudes. Às vezes fazemos o certo, às vezes o errado, mas um dia errado não é o fim do mundo. Você tem um outro dia, e assim, você vai fazer o certo da próxima vez. Você conhece alguém com diabetes? Compartilhe o vídeo com quem precisa saber disso. E se você não assistiu aos outros episódios da série, você pode clicá-los na tela final. Não deixe de curtir o vídeo, e de se inscrever no canal. Te desejo uma boa semana. Tchau. Tchau. Tchau.